Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre phrasal verbs. O que seriam phrasal verbs? São expressões formadas por verbo mais preposição ou verbo mais adverbo. E que muitas vezes, juntas nessa estrutura, até mudam esse sentido desse verbo inicialmente. É o caso, por exemplo, de break up. O verbo break significa quebrar. E quando eu falo break up, seria o mesmo que terminar. Por exemplo, terminar no relacionamento. E hoje, seguindo essa ideia, eu vou dar três exemplos de phrasal verbs com a expressão, com a preposição up. O primeiro seria clam up. O clam clam up. Seria o mesmo que calar-se. Ok? Vamos tentar colocar isso dentro de uma sentença. E clam up every time we ask about his family. Então, todas as vezes que a gente pergunta sobre a sua família, ele se cara. Ele não quer falar disso, ok? Então, clam up. É isso. Bom, depois a gente teria wise up, que seria o mesmo que cair na real, despertar para uma realidade. Vamos tentar colocar isso dentro de uma sentença para ficar mais claro. Você tem uma amiga e essa amiga tem uma amiga que não é bem amiga assim, ok? E você vai dizer para ela acordar porque essa pessoa não é amiga dela, ok? Então, você pode dizer, what's up? She's not your friend. Ok? What's up? She's not your friend. Então, acorda. Ela não é sua amiga. Ou mesmo, ela não está dizendo a verdade, essa terceira pessoa. Então, eu posso chegar na minha amiga e dizer assim, what's up? She's not telling the truth, ok? Então, eu quero dizer, acorda. Ela não está dizendo a verdade, ok? Então, what's up seria o mesmo que despertar, cair na real, despertar para uma realidade. Bom, por último, split up, ok? Que junto vai ficar, split up. Vamos pensar isso dentro de uma frase. Split up é o mesmo que se separar. Ok? Separar no sentido, muitas vezes, de relacionamento mesmo. Por exemplo, my parents split up when I was 18. My parents split up when I was 18. Quer dizer, meus pais se separaram quando eu tinha 18 anos. Então, são três phrasal verbs não tão comuns assim, que eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu espero que haja um dia nos seus estudos e que seja de valer para você. Um abraço. Bye! Tchau!